Sabe aquele produto que é super aliado pra controlar o frizz? Vocês sabem que eu gosto muito de procurar e de encontrar produtos que tem essa finalidade de controlar o frizz. Claro que a gente sabe que o cabelo ondulado, o cabelo cacheado e o cabelo crespo tem o frizz como característica, mas a gente pode sim, através de alguns truques, através de alguns produtos, controlar esse frizz. E eu achei mais um produto que tem essa finalidade e é esse bálsamo finalizador da Lola, o Exterminador de Frizz. Sejam bem-vindos, bem-vindas de volta ao meu canal. Hoje eu vou mostrar aqui um produtinho pra vocês que é um super aliado pra controlar o frizz do nosso cabelo ondulado, cacheado, crespo e até mesmo do cabelo liso, se você gosta de aplicar algum tipo de finalizador no seu cabelo. E eu encontrei esse bálsamo finalizador da Lola, que é o Exterminador de Frizz. Esse produtinho aqui não é um produtinho novo, não é lançamento da Lola. Pelo que eu entendi, ele já existe faz algum tempo, mas eu nunca tinha comprado e, na verdade, eu nunca tinha prestado atenção que ele existia. Então eu falei, preciso testar no meu cabelo ondulado. Eu olhei aqui pro tamanho dele, vem somente 120 gramas e eu paguei em torno de 25, 26 reais. Eu achei o preço um pouquinho elevado pra quantidade de produto que vem aqui, mas eu vou explicar a proposta dele aqui pra vocês. Porque a ideia não é que a gente aplique esse bálsamo em todo o cabelo fazendo a finalização em si. E sim, a gente aplica esse produto antes da finalização ou até mesmo no day after. Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu apliquei no meu cabelo hoje. Mas antes eu vou falar aqui pra vocês como que esse produto atua. Então aqui na embalagem o que diz? Que suaviza e elimina o frizz. Aqui tem proteção térmica, então pra quem costuma usar secador ou mesmo a touca difusora e o difusor no cabelo. E ele bloqueia a umidade nos fios. Então a ação dele é bloquear essa umidade pra que o frizz não apareça ou pelo menos apareça de uma forma um pouco mais suave. O que eu achei interessante, eu pesquisei no site da Lola, diz que após alguns usos, se a gente usar de forma contínua, tem um efeito um pouco mais prolongado. Eu não sei na prática como isso funciona, eu já usei algumas vezes, faz mais ou menos umas 3 semanas que eu comprei esse produto. Não uso em todas as minhas finalizações, em todos os day afters. Mas eu acho que tem um resultado bem legal, acho que deixa o cabelo macio. Mas essa questão de cera a longo prazo, eu ainda não verifiquei mesmo na prática como que funciona no meu cabelo. Eu não senti tanto essa diferença assim. Então vamos lá agora mostrar como que eu apliquei esse produto aqui no meu cabelo. Bom, depois de lavar, fazer o tratamento no meu cabelo, com o cabelo ainda molhado, eu apliquei um pouco desse produto. E coloquei, fui passando com as mãos, com o cabelo dividido ao meio, eu passei em todo o comprimento do meu cabelo. Não tão próximo à raiz, em todo o comprimento até chegar às pontas. Passei do outro lado também. Logo na aplicação já dá pra perceber que o cabelo fica macio. Ele tem uma fragrância muito boa, o cabelo fica macio, dá vontade de passar mesmo o produto no cabelo. Na verdade dá vontade de finalizar o cabelo todo, fazer a fitagem. Mas com esse tanto que vem aqui, não tem como fazer isso e pelo preço também. Então eu aplico em todo o meu cabelo, o cabelo já vai adquirindo essa maciez. E depois eu faço a minha finalização. Tem um vídeo aqui completo mostrando qual é esse combo, né? Como que eu finalizei. Então nesse outro vídeo eu vou mostrar a finalização com as ondas abertas, como eu estou aqui hoje. E com menos volume. Então eu apliquei o bálsamo, depois eu apliquei um creme pra pentear. E ainda um pouquinho de óleo. Então a gente pode seguir a nossa finalização normalmente. Aqui nesse outro vídeo que eu vou deixar linkado pra vocês, eu segui uma técnica de finalização. Mas você pode usar esse bálsamo, o Exterminador de Frizz, pra qualquer técnica de finalização que você preferir no seu dia a dia. Então eu gostei dessa ideia de passar antes do creme, porque parece que o cabelo já fica alinhado. E o Frizz ele já abaixa também com o cabelo molhado. No Day After eu já usei esse produto também várias vezes. Eu não apliquei água no meu cabelo. Normalmente eu pego um pouquinho. Como eu fiz aqui com o cabelo molhado, eu aplico em todo o meu cabelo. E eu vou amassando de baixo pra cima quando é no Day After. Porque o cabelo já acorda com um pouco mais de frizz, um pouquinho mais bagunçado. Então só aplicando ele no Day After eu acho que dá um resultado bem legal. E ativa mesmo a finalização do cabelo. Então tem essas duas formas que eu encontrei. Antes de fazer a finalização em si, fazer a fitagem, aplicar o creme, ativador. E também no Day After. E lembrando que esse é um produto totalmente vegano e também liberado. E olhando agora a embalagem eu achei algo interessante. Que diz que é formulado sem óleo mineral. Porque é um produto totalmente liberado. Sem silicones. E possui essa proteção térmica. Como eu disse pra vocês, a gente vai usar uma fonte de calor, secador, difusor. Então já protege contra o frizz e também contra o calor. Então pra mim esse bálsamo finalizador da Lola está super aprovado. Eu não sei como eu não conhecia antes esse produto. Então faz uma super diferença. Eu não testei ainda. Mas nos dias chuvosos, no inverno. Eu acho que vai fazer uma super diferença no cabelo. Eu vou testar e depois compartilho aqui com vocês como vai ser essa minha experiência. Eu só acho que poderia vir mais produto. Eu achei uma quantidade muito pequena pelo preço e também pela finalidade dele. Porque a gente pode usar em outras ocasiões. Na finalização no Day After. Então acaba usando um pouco mais. Então Lola, faça um produto, uma versão maior desse bálsamo finalizador. Me contem aqui nos comentários se vocês já conheciam esse exterminador de frizz da Lola. Ou se vocês têm mais alguma dúvida sobre esse produto. Não se esqueça de se inscrever no canal. Também compartilhar esse vídeo se você gostou. E me seguir lá na rede social vizinha que é arroba Samira Shedid. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.